Mesmo com esforço, dedicação e muito estudo, nem sempre o resultado é como esperamos. Mas o seu empenho é o que realmente conta. Não foi dessa vez? Não se preocupe. Agora é hora de se preparar para o 37º exame da OAB. E o Damaso está com você nessa nova oportunidade. E para te ajudar na sua preparação, veja as dicas para melhorar o seu desempenho na próxima prova. O primeiro passo é você identificar onde você está agora. Faça uma autocrítica. Sentiu falta de estudar um determinado tema? Foi falta de tempo e organização? Ou você se sentiu nervoso, ansioso ou com falta de confiança? Pense em cada ponto. O segundo passo é planejar sua nova jornada de estudos. Crie um planejamento de estudos diário. Identifique na prova os erros e acertos e quais disciplinas ou temas é preciso melhorar ou aprofundar o entendimento. E o terceiro e mais importante passo é realizar o que você planejou. Mas como fazer isso? Foque no tempo para os estudos. Faça um planejamento e determine suas horas de estudo por dia. Assista às aulas do curso preparatório do Damásio. O que também vai te ajudar é treinar. Por isso, persista e faça os simulados. Com essas dicas, você estará preparado para a prova do 37º exame da OAB. Tchau. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti